A CIDADE NO BRASIL 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 LA CIDADE NO BRASIL Exatamente. Nós chamamos essa reação aqui de reação camaleão, porque ela fica alterando a sua cor. Imediatamente quando eu coloquei o permanganato de potássico, o roxo, depois passou a ser verde e agora está finalizando nessa cor aí, meio laranja, amarelado. Isso porque aconteceu algo que nós estudamos na química, reações muito importantes chamadas reações de oxidação e redução. E essas reações de oxidação e redução ocorrem perdas, que é quando ocorre perdas de elétrons, isso é a oxidação, e ganhos de elétrons, isso é a redução. O que aconteceu aqui com o permanganato de potássico, quando eu coloquei, foi que ele sofreu essa redução, ele começou a ganhar elétrons. E quando ele ganhou elétrons, começou a surgir novas substâncias sendo formadas com novas características. Quando eu coloquei lilás, ele era permanganato. À medida que ele ganhou elétrons, ele se transformou em marganato e produziu a coloração verde. E ganhou ainda mais e se transformou em dióxido de marganês, que encerra nessa coloração aí, laranjada, amarelada, marronzada aí. Entenderam? Gostaram daqui a essa fama leão? Para saber se uma pessoa ingeriu ou não álcool e se essa quantidade de álcool permite que essa pessoa possa dirigir. Eu não tenho como dar com um experimento que a gente vai fazer aqui a oficina, essa concentração de gramas fornitos de álcool no sangue não tem como ser possível. Por quê? Porque eu vou formular para vocês, vai tentar criar aqui um papômetro natural. Então, mais um monte, viu? Um papômetro mais simples, mas a tese não, tá? Natural não, a tese não. Então, ninguém quer beber. Se vocês vieram para cá, se não for, vai. Vai. Vocês são menores, eu não quero ser presos. Mas vocês vão, mais ou menos, ter uma noção de como funciona e quais as reações químicas que ocorrem dentro do aparelho do papômetro, né? E vão também parar de beber o espécie. Se alguém pega, você vai acompanhar. Nada contra o papo. Então, a gente tem aqui, ó, duas distâncias bem diferentes, né? Os que são mais sofisticados. Aquele pão, né? Ó, vinho, né? E eu tenho aqui um pouco de cachaça. Porque é 21, né? Porque faltou uns 30, a gente vai completar os 51, tá? Então, por isso, só deu uma noção de 21. Mas, vocês vão botar. Como ninguém aqui vai beber, eu vou precisar de alguma coisa que possa substituir o comum. Como não vai ser o meu amigo, ele é o único com uma função de alta. Tá? Vai botar. Eu vou precisar, né? Eu vou precisar, né? Ter umas mogueiras assim, transparentes, tá? Molhas, beleza? E um pouquinho de algodão, tá? Fazer mais ou menos isso aqui. Uma molha, um algodão e a minha mogueira, beleza? Vou colocar aqui um pouquinho de algodão. A gente vai observar ou uma reação química, como é que eu sei se eu tenho ou não de algodão. Beleza? Vou colocar aqui um pouquinho, tá? Um copo pra cada. Vou pedir pra alguém que pode me ajudar. Alguém que tem 18 anos, né? A gente quer ser preso. Tô certo. Quer vir? Quer vir? Não, não, não. Sim. Vai, 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 vai. Rapidinho, vai, vai. Rapidinho, vai. Adeus, tem, Matheus. Adeus, tá aqui, tá aqui. Ó o cheiro. Pode cheirar. Só sentir. Ó, o que é assim. Tem, tá aqui. Tem, tá aqui. Tem, tá aqui. Tem, tá aqui. Matheus, é detalhe que você não perde, né? Tem, tá aqui é um teste. Matheus, né. Tem, tá aqui não. Tem, tá aqui não. Tem, tá aqui não. Vamos fazer um teste, né? Tem, tá aqui não. Tem, tá aqui só. Tem, tá aqui não. Não ia dar. Meu álcool já está circulando um pouco aqui O que vocês começam a observar? Está mudando de cor? Quem está mais próximo consegue observar Está mudando de cor, né? Se eu abrir aqui, que eu não posso abrir todos Senão a reação não vai acontecer Ó Ficando um pouco esverdeado E o cheiro é o mais agradável Né? Puro álcool Então, ó Esse daqui é o da cachaça, tá? Quanto mais verde o meu giz Estiver Mais álcool eu tenho Nessa cachaçinha aqui Tá? Ó Vamos afetar onde? Eu preciso deixar circular um pouco E o que que acontece aqui Nessa reação do empate? Primeiro eu falei pra vocês Que é essencial o De fumar Por quê? O cromo Em contato com o álcool Né? Vai acontecer Uma reação que a gente chama de Oxirredução Que é o quê? Ganho e perda De elétrons O meu cromo Vai Reduzir Ou seja, ele vai ganhar elétrons E o meu álcool Vai perder elétrons, tá? E o que que acontece? O clomo Quando ele é oxirreduzido Ele passa De uma cor alaranjada Que é a que a gente tinha no início Pra uma cor Esverdeada Agora No bafômetro É de forma mais rápida Na verdade Você assolta Espera alguns minutinhos E a reação Logo ocorre Por quê? Porque você tem o catalisador E o catalisador Tem a função de Acelerar a velocidade De uma reação química Né? Então eles tem o catalisador Dentro do bafômetro Mas a solução De bicromato Ela também está presente Dentro do aparelho Do bafômetro, tá? Pra que possa Ocorrer essa reação De oxirredução E A pessoa É O agente Ele vai ter a certeza Que a pessoa ingeriu álcool Só que a diferença Aqui como eu vi Falado pra vocês No início É que essa Quantidade de álcool Ela é dada em gramas Por litro Né? De álcool no sangue Né? Então aqui eu disse pra vocês Como não tinha como Ter essa precisão Tá? Mas a gente pode observar Que Se isso aqui fosse um pulmão A gente ia pegar pra ele, né? Né? Então Estava ferrado, né? Atenso Então, ó Como eu vim falar pra vocês No aparelho Você tem a solução de cromato Né? A pessoa Através do bar Do Do ar, né? Do ar Então ele joga O álcool Né? No aparelho A reação de oxirredução Ocorre Né? E depois Graças a um Uma placa que eles têm Né? Eletroquímica Você diz uma quantidade De gramas por litro Beleza? Claro que aqui não é preciso É só pra vocês observarem Quanto mais eu deixo assim Acorrer mais A reação ocorre Rápida Né? E agora vamos Vamos ao Matheus Né? Vamos ver É Um pouco do gás Vocês Começam a observar Que fica um pouco verde Né? Deixa eu soltar mais aqui Ó Dá também pra gente ter uma ideia Né? Tá Das duas bebidas Qual a que possui A concentração de álcool Um pouco maior Né? Então Essa daqui Que a gente pode observar A 21 Que vocês não dava valor nenhum Né? Tá um pouco mais forte É claro que se eu colocar Mais alto no balão Que a gente não tá Com Né? Um pouquinho de Pena de colocar A reação vai acontecer Bem mais Rápida Beleza? E vai ficar Bem mais bem Tá certo? Tá? Então ninguém Bebendo por aí Exageradamente Por quê? Beber é bom Né? Por que que é bom? É bom assim O corpo gosta A gente sempre trazendo isso O que que acontece? É difícil Controlar Né? Começa O cérebro começa a pedir mais E mais E começa a beber Um pouco mais Só que tem um porém Né? Uma pessoa que Faz prática de esporte Por exemplo Se ela bebe muito O que que acontece? Vocês sabem Né? O álcool quando ele chega No corpo Ele vai Né? Passar por aqui Né? Chega até o estômago E uma parte Né? Vai pra corrente sanguínea E depois pro fígado Só que tem um porém Né? O fígado Ele só vai Metabolizar uma parte Desse álcool A outra parte Vai ser É... Como se diz Liberada Na forma de suor Né? Do álcool Da urina Né? E o resto vai ficar Um tempinho Né? No sangue Só que Como a pessoa Ela consome muito 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 Alco Ela tem alguns Problemas de saúde Né? Então uma pessoa Com problema de saúde Dificulta um pouco De prática de esportes Por exemplo Né? No caso de você Se você beber Algumas vezes na semana Isso não vai Incomodar Atrapalhar tanto Não vai ajudar Né? Mas também Não vai incomodar Muito Você Pode É... Ter uma facilidade Como outra pessoa qualquer Não vai ajudar Mas também atrapalhar Se for controlado Não chega A atrapalhar Do menino Beleza? Sim Então olha Então olha o que vai acontecer É o seguinte Quem aqui conhece Alguém que fuma? Ou tem alguém que fuma? Quem é que fuma? Que você conhece? Então deixa eu montar aqui O aparelho Vamos lá Então vocês vão fazer Isso eu vou falar Como é Fazer nada Obrigado Para que vocês possam Ter contato E aprender Tá certo? Então vocês percebem Aqui que eu montei Um aparelho Que não é muito difícil De montar Porque tem aqui Duas garrafas O pad de um litro E duas mongueiras Se conectando aqui Em um tubo de vidro Na forma de Y E tem dois buracos Aqui nas garrafas Campados por um arrolho E tem essa garrafa Coloquei água E o que vocês vão fazer Tem aqui um cigarro Vocês vão acender o cigarro Sem botar na boca Tá? Acender a porta da boca Dá para acender a porta da boca E acender a porta da boca A Gabriela também está acendeu Já acendeu a porta da boca O cigarro Já acendeu Então é possível Pronto? Vocês vão ter que conseguir Então você acendeu Se eu consigo Acendeu Acendeu A água Qual que é? A água A água A água Então o que é que vocês vão fazer? A água Eu imaginei que fosse isso Porque ia puxar lá Então o que é que vocês vão perceber? A água A fumaça Exatamente E sendo as garrafas dos pulmões O que está indo para os pulmões? Fumaça Toda a fumaça contém as substâncias Do cigarro E ela desce mais devagar Exatamente Porque a medida que ela desce Ela também faz com que toda a fumaça comece a preencher E fazer pressão aqui na garrafa Por isso que ela desce um pouquinho mais jogada E a fumaça E aqui está tragando bem rápido E aqui está tragando bem rápido, né? Essa pessoa Então é exatamente isso que acontece quando uma pessoa começa a fumar Toda a fumaça contendo as substâncias que acontecem nessa reação aqui Passam a entrar no pulmão da pessoa Agora está saindo mais rápido Porque o cigarro já está acabando, né? Então ela vai... Já pode ver como você passou Dá para ver, né? Bem rapidinho, interessante Já tem mais uma etapa do experimento, viu? Acabaram Então a próxima etapa é o seguinte O que vocês vão fazer? Nós vamos analisar mais ou menos o que que... Qual o efeito dessa fumaça aí? E para analisar... Vou precisar Para analisar o efeito dessa fumaça No lugar onde estava a rolha Eu vou colocar algodões Para preencher o buraco onde estava a rolha E eu vou desencaixar aqui o cigarro E vocês dois vão precisar soprar dentro da garrafa Soprar, viu? Cuidado para não sugar Eu não quero nenhum fumaça ainda aqui Não quero nenhum fumaça ainda Eu pensei que está ficando Eu não quero nenhum fumaça ainda Esses todos sindunos Então, olha, a gente tira o algodão de dentro da garrafa e vocês percebem a cor, né? Que ficou o algodão. Então, essas aqui são as substâncias que se depositaram no algodão, as substâncias que estavam contidas na farmácia. Dentre as inúmeras substâncias que tem no cigarro, contada mais de 4 mil, uma delas que é a principal causa do vício, nós sabemos o nome dela, é a nicotina, né? Que é a principal causa do vício do cigarro, as pessoas se tornam dependentes disso. E por isso, muitas vezes, as pessoas que são fumantes, elas, ao longo do tempo, o comum delas vai adquirindo uma coloração escura. São essas substâncias que entraram aqui em contato com o algodão e deixaram eles de coloração escura, que reagem com o pulmão também. E é uma reação que vai fazendo com que o pulmão não exerça suas funções mais da forma correta. Deixa as pessoas doentes, ofegantes, não tem mais uma respiração correta. E se isso faria com que nós, que gostamos de praticar esporte, né? As meninas que falaram queimado, os meninos de futebol, não conseguiria desempenhar da forma correta um jogo espertivo. Não conseguiria manter um bom funcionamento no corpo, uma boa respiração, para conseguir uma partida de queimado ou uma partida de futebol. Mas isso só depois do vício? Tipo, se a pessoa fumar assim, ele já fica assim? É isso. O primeiro cigarro que a pessoa fuma já vai causar algo de ruim no pulmão. Já vai acontecer alguma reação química que vai fazer com que ele não funcione bem. Mas ao longo do tempo, vai piorando ainda mais. No caso, se você fumou isso, vai ficar isso pelo resto da vida? Isso aqui? Não. Se acontecer, não vai ficar isso pelo resto da vida. Seu corpo vai procurar alguma forma de consertar se você parar. Mas se você continua, vai chegar um momento que não vai ter mais volta. Ele vai ficar doente mesmo e vai ter que fazer ele voltar e se degenerar. E agora? Já foi o que vocês aprenderam aqui? Quando vocês voltarem para casa, o que vocês vão fazer? Não fumar, não, não. E me acostar mesmo. Exatamente. Não fumar mais, né? Não fumar mais não. Se você não fumar ainda, não experimentar. E aqueles que ainda experimentaram, nem tocar mais. E agora, aconselhar, como uma próxima lua, aconselhar aqueles que vocês conhecem a lembrar, o tempo que vocês vêm em cigarro, lembre da reação que vocês viram hoje. E da situação, né? Que ficou o algodão quando eles sopraram. Excelente. Maconha? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.